3x aqui, 4 3x aí nesse cara aí que tu matou agora e o almoço nesse cara também o carro aqui porra, na direita vamos tomar um remédio aí agora já tá querendo matar hein vai com a água aí 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 e aí Vamos lá. 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 o cara aí tem um cara lá de fora sei lá tem um lá fora na tua casa não atrás de tudo eu não tiro na tua casa na frente o cara tá no segundo andar na casa tá levando o cara tá vindo o cara de você de fora eu derrubei a carregar arma aí para ficar bonito o cara tava naquela varanda lá de segundo andar acho que era isso aí mesmo E aí E aí E aí E aí E aí nessa casa aí o cara mesmo pegou aí Oi tudo Ah velho né não Quase não Caralho E aí E aí e lá fora tu ouviu E aí E aí esse cara aqui debaixo do trabalho o carro aqui ó o carro lá no sw o aguacho o pneu furado poupa aí não vou desperdiçar munição não tá com um pouco na W calma pô eu tô muito seco inimigos aonde pô Amém. 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 Cacete, pô. Falei embaixo, né?